O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já começou a dar forma ao seu novo governo. Alguns nomes já foram anunciados para chefiar ministérios importantes, como Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Fazenda. E é sobre o futuro chefe da área econômica que eu vou conversar agora com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Ela está conectada aqui. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo, tá bom? Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui de novo. Professora, quem vai ficar à frente da equipe econômica é o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O mercado não aceitou muito bem esse nome logo de início, né? Quando ele começou a ser cogitado. Por que essa rejeição? Como que o mercado enxerga uma nomeação ou um nome como esse para essa área econômica? Essa nomeação foi uma nomeação bem interessante, né? Eu diria. Porque normalmente se espera ou se imagina alguém que tenha o tal do trânsito pelo mercado, né? Uma pessoa que venha do mercado financeiro de alguma maneira. Mas isso não é nenhuma necessidade para que aconteça. É apenas algo que ficou um pouco no imaginário de você ou o próprio mercado financeiro ou para as pessoas que também estão fora dessa área imaginarem que um ministro da Fazenda precisaria ter um hábito com o mercado ou um certo trânsito com o mercado. No caso do Fernando Haddad, ele tem uma formação extremamente sólida, ele é um pensador muito reconhecido, ele tem uma formação em Direito, ele tem um mestrado em Economia. Então, se há uma necessidade aí hipotética de algum conhecimento na área, ele tem um mestrado nessa área e ele tem um doutorado em Filosofia. Então, essa foi uma medida que no começo causou uma certa estranheza, né? Para o tal do mercado, né? Esse ente aí que as pessoas têm uma dificuldade de definir. Mas depois isso foi precificado e isso daí meio que se ajustou, até porque o anúncio disso foi no próprio dia do Jogo do Brasil. Então, foi um anúncio aí num dia que eu diria interessante também. Ô, professor, acho que a gente pode aproveitar, inclusive, para explicar um pouco melhor para quem está acompanhando a gente, explicar de uma maneira mais simples o que é, então, esse mercado financeiro, esse ente que a senhora mencionou e explicar também se esse mercado esperava um ministro fora do núcleo petista. É, quando a gente escuta, né? Isso é muito comum no noticiário, né? Eu brinco sempre com isso em sala de aula com os meus alunos. Que você escuta assim, o mercado está nervoso, o mercado está estressado, né? Parece que é assim um ente. Então, esse tal desse mercado, dentro de uma definição econômica, mercado é a interação dos agentes econômicos. Lá você tem as famílias representadas pelas pessoas físicas, tem as empresas, tem o próprio governo junto com o Banco Central, tem o setor externo e tem o setor bancário, o setor financeiro. No dia a dia, quando a gente escuta o tal do mercado, você acaba reduzindo isso mais ao tal do mercado financeiro. Mas são várias empresas também no meio, empresas que importam, que exportam, que dependem do câmbio. Então, é um conceito mais amplo, que aí no dia a dia parece que é um grupo apenas da Faria Lima, entendeu? Está parecendo que a gente está falando apenas ali dos investidores, né, professora? Mas, enfim, esperava-se que esse ministro fosse fora ali desse núcleo petista, como eu perguntei anteriormente, porque apareceram nomes como os pais do Plano Real, apareceu o Henrique Meirelles também, apoiando o Lula durante a campanha, e muita gente se animou achando, muita gente, quando eu digo, são justamente os membros desse mercado financeiro, né? O PT foi eleito, mas com uma frente ampla. Então, foi uma coalizão toda de vários partidos que elegeram o Lula. Então, depois da eleição, você tem agora, e reparem, toda a equipe de transição no que está acontecendo agora, você tem um ajuste e um remanejamento entre os grupos que o apoiaram. Então, você tem... é como se você tivesse um ajuste entre o próprio partido do PT. Então, ora, o próprio Lula e a estrutura de transição acabam falando para o partido, né, para a base do partido, e ora, fala com os partidos aliados e tudo. Então, quando você ouviu nomes como o próprio Pércio Arida... ou Meirelles, como você falou, isso daí passou. Opa! É porque a gente teve um probleminha na sua conexão, professor. É, acho que é a chuva aqui onde eu estou. É, está chovendo em muitas regiões aqui, inclusive também temos um dia nublado em Goiânia. Vou pedir para a senhora retomar um pouco a sua fala. A senhora estava falando ali de... surgiram ali nomes como o Pércio Arida e tudo mais. Isso. Então, você repare que nesse período de transição, você tem uma especulação muito grande. Então, você acabou abrindo aí uma bolsa, entre aspas, de apostas. Então, o mercado financeiro foi precificando. Ah, será que vai vir alguém que cuidou do plano real? Será que vai voltar o Meirelles porque tem o tal do trânsito pelo mercado? Quando foi escolhido o Haddad, qual foi a simbologia disso? Qual foi o significado disso? O PT puxou para si e para o seu núcleo o Ministério da Fazenda ao escolher um representante histórico do partido. Então, o Haddad tem qualificações para assumir o cargo? Tem. Não tem o tal do trânsito do mercado que se esperava de nomes anteriores? Não. Mas o que se espera ou que se entende agora é que o PT fez uma escolha entre o trânsito político e não o trânsito do mercado. Ou seja, espera-se que o Haddad consiga fazer essa conexão política agora entre todos, toda essa estrutura aí que está muito fragmentada. E essa foi a opção do partido ao escolher o Haddad. Pois é, falando um pouco mais sobre aquilo que a gente pode esperar desse novo ministro, a gente lembra que apesar de sempre ter se apresentado ideologicamente de esquerda, ele sempre teve um perfil um pouco mais moderado, né, professora? A gente pode esperar pautas mais voltadas ao social, algo relacionado, algo mais político saindo agora da equipe da economia do que a gente viu no atual governo. O que a gente pode esperar? A população desse ministro agora que vai cuidar da economia do nosso país, no ministério que vai ser chamado novamente de ministério da fazenda. O que se espera é que você tenha uma retomada, sim, das questões sociais, porque elas ficaram deixadas muito de lado nesse governo atual. Só que, por um outro lado também, o Haddad tem na estrutura dele, na fala, uma preocupação com as questões fiscais também. Então, eu acredito que você vai ter um resgate dessa parte toda social, mas você vai ter um trânsito também importante dentro dessa outra área fiscal, orçamentária. Com a nova, nós temos uma grande... Acho que está ruim, né, meu sinal? A gente já recolocou, já reconectou. Já, gente, olha, desculpa, mas está chovendo tanto onde eu estou, então o sinal está realmente ruim. Sem problema, pode continuar que a gente conseguiu compreender. Tá bom. Retomando aqui o nosso ponto, nós vamos vivenciar uma questão importante que está sendo pouco mencionada, que é a independência do Banco Central. Então, repare no seguinte, ninguém está discutindo quem vai ser o presidente do Banco Central, porque ele já está escolhido, o Campos Neto. Então, o que o Banco Central cuida? Ele cuida da inflação, ele cuida da taxa de juros, ele cuida da própria taxa da Selic, ele cuida do crédito, e ele também cuida da questão cambial. Isso tudo é feito no Banco Central. Então, quem tem que atender ao mercado, a esse trânsito todo, é um presidente técnico do Banco Central, que já está posto, é o Campos Netos e está no cargo dele. Quando você faz a separação entre a fazenda e o planejamento, você agora, que é o que o PT vai fazer, o que o governo Lula vai fazer, é colocar um ministro que tenha mais uma interlocução. E essa interlocução precisa falar ao núcleo do partido, que é a questão social mais forte, resgatada, para fechar aí o nosso raciocínio. Eu ia perguntar agora se essa escolha mais política, portanto, do que técnica, poderia ou não ser uma boa alternativa, na sua opinião. Mas, pelo que eu entendo, faz sentido justamente porque já temos no Banco Central um nome estabelecido para cuidar da parte mais técnica. Mais ou menos isso, né, professora? E vamos falar um pouco sobre os desafios que esse novo ministro vai enfrentar, junto com todo o governo, né? A gente lembra que a economia do país não está bem das pernas, tivemos guerra, tivemos pandemia, vivemos ainda com os impactos dessas duas questões que com certeza influenciam sim. Os desafios passam por aí, né, professora? O ministro da Fazenda, qual vai ser o desafio? A Fazenda faz política fiscal, né? A gente já discutiu aqui o que o Banco Central faz. Ele faz política monetária, mas a Fazenda faz política fiscal. O que engloba a política fiscal? É um conjunto de decisões que envolvem impostos, gastos públicos, dívida pública e investimento público. Então, este, na verdade, é o grande desafio. Esta combinação, por isso que talvez seja mesmo uma decisão interessante, colocar um interlocutor político dentro deste ministério. Por quê? Porque o maior desafio é poder encaixar as promessas eleitorais dentro do orçamento. E como tudo precisa ser aprovado pelo Congresso, né, principalmente as decisões que envolvam os gastos públicos, essa interlocução, ela pode ser extremamente relevante. É o que se espera dela. E precisa dialogar, né? Precisa fazer política, que é justamente conversar ali com todo mundo e aí uma pessoa mais técnica poderia não ter essa visão. Agora, como que o novo governo pode sinalizar mais confiança, justamente, confiança e responsabilidade, né, com as contas públicas, nesse momento em que a gente vê tanta discussão em cima dessa PEC da transição, tem gente chamando de PEC do estouro, que vai abrir aí mais de 168 bilhões de reais no orçamento. Isso pode, de alguma forma, prejudicar a confiança do mercado financeiro nesse novo governo ou não? Isso já está conversado, já está bem explicado, isso não deve gerar grandes impactos. Essa PEC da transição, ela já está sendo negociada, ela foi aprovada no Senado, numa maioria muito significativa. Você precisava de 49 votos e teve 64 de aprovação. Então, com esse assunto do que o mercado aprova ou desaprova, é importante a gente separar aqui algumas caixinhas de raciocínio para poder aí tentar juntar tudo, porque eu acho que vai ficar mais fácil, né? Essa história do teto de gastos chama-se âncora fiscal. É um limite que a gente tem para gastar, está colocado na nossa legislação, foi feita lá no governo Temer em 2016. Só que desde que isso foi feito, esse tal desse teto, ele já foi rompido mais de cinco vezes. Só agora, nesse último ano, foram quatro vezes o rompimento desse teto. Todas as vezes que isso acontece, o executivo, ou seja, o governo do momento, ele encaminha uma proposta e o Congresso aprova. Por isso que nós estamos ouvindo tantas vezes essa palavra PEC, porque é um projeto de emenda da Constituição. Então, quando o Congresso aprova isso, você tem o outro poder legitimando esse tal desse estouro no teto de gastos. Então, nós tivemos isso várias vezes agora. Então, por causa de um ano eleitoral, nós tivemos isso com os precatórios, com o ICM de combustíveis, uma série de coisas. Então, o mercado financeiro, ele vai precificando isso. Ele vai colocando isso custo em juros, ele vai jogando esse risco um pouco mais para frente e ele vai fazendo essas contas. No caso da PEC, da transição, você teve esse acordo, ou seja, todos os partidos concordaram em ampliar essa despesa. E aí a questão da área fiscal, que é a sua pergunta, dentro dessa PEC, que até agosto do ano que vem, o novo governo precisa encaminhar uma nova proposta de âncora fiscal. Por quê? Porque esse tal desse teto está mais furado que outra coisa. Aí ele perde a credibilidade. Então, essa nova âncora fiscal, ela vai dar uma segurança, uma estabilidade, justamente para o mercado financeiro e para as contas públicas. E isso está programado para o ano que vem. Está explicado, professora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, que é muito complexo ao olhar das pessoas que não são da área. Acho que a gente conseguiu aqui traduzir bem, para que todo mundo compreendesse um pouco mais. Espero recebê-la novamente em breve. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de poder explicar um pouquinho mais. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.